Seu nome ainda está escrito no livro da vida No piso caminho eu sou a saída Ninguém vem a Deus se não for por mim Eu vivo de braços abertos esperando você Dou mais uma chance pra se arremeter Eu sou Jesus Cristo e falo contigo Vamos lá, Israel! Você vive sempre comigo e não me dá valor Parece que em sua vida eu não existo mais Saibas que eu sou fiel e amo você Se está em perigo vou te socorrer Custou meu sangue vertido na cruz Eu choro ao saber que amo Mas não sou amado Quando na alegria me deixa de lado Só quando precisa que chamas por mim Seu nome ainda está escrito no livro da vida No piso caminho eu sou a saída Ninguém vai a Deus se não for por mim Eu vivo de braços abertos esperando você Dou mais uma chance pra se arrepender Eu sou Jesus Cristo que falo contigo Eu sou Jesus Cristo que falo contigo A Ah, 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 ah.